O nosso primeiro ponto de parada pelas praias do litoral leste foi aqui na prainha em Aquiraz. Nós viemos para observar justamente se as pessoas estão respeitando o decreto de isolamento social que ainda não permite que as pessoas venham à praia, tomem banho de mar, fiquem aqui na faixa de areia. Mas o que a gente vê aqui na prainha é uma situação típica de um domingo, como se estivesse tudo voltado à normalidade. As pessoas vieram praticar esportes aquáticos, vieram tomar banho de mar, fazer aí as suas reuniões familiares na areia da praia. Aqui as barracas não estão funcionando, mas ainda assim as pessoas trouxeram alimentação, ficaram aí sentados em alguns pontos. A gente vê que em alguns locais as pessoas armaram aí guarda-sol, também colocaram cadeiras de plástico na areia, o que desrespeita totalmente a questão do isolamento social nesses tempos de pandemia. Muitas delas, muitos desses banhistas vieram de Fortaleza, outros aqui mesmo do município de Aquiraz para passar esse domingo aqui na praia da Prainha. Nós vamos ainda em outros pontos aqui do litoral leste para saber como é que está sendo o comportamento dessas pessoas e por que elas decidiram vir à praia. Por que o senhor decidiu vir para a praia hoje aqui da Prainha? É, passear, tirar o estresse, né? Estamos aí com mais de três meses sem poder frequentar as praias e hoje resolvemos participar aqui nessa praia maravilhosa que é a Prainha Aquiraz, aqui no Ceará. E vocês estavam esses três meses sem ir para a praia? Três meses, estava doente mesmo, só em questão de não vir à praia. Hoje lavou a alma, lavou a alma, foi show hoje. E por que o senhor decidiu vir hoje? Ainda não é permitido? Não é permitido, mas a gente forçou a barra aí, forçou a barra, estamos aqui, mesmo improvisado, mas estamos aqui. A Prefeitura de Aquiraz disse, através de nota, que a fiscalização está acontecendo em todas as praias aqui do município de Aquiraz. Inclusive nessa, na Prainha. E que essa fiscalização acontece por parte do Demutran, dos guardas municipais e também dos fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Que elas acontecem todos os dias da semana e que nos fins de semana são intensificadas. Mas aqui, durante todo o período em que nós estivemos, não vimos nenhuma fiscalização.